3 é uma coisa que, quando eu via isso do meu pai, era uma coisa tão distante pra mim, sabe? E de repente em 3 anos eu igualei ele da mesma forma que ele fez, de forma... Não, meu, assim você estraga tudo. Peraí, não pode, depois ele te empresta. De forma, assim, do jeito que ele fez, 20 anos depois, 3 campeonatos seguidos. Então a gente teve uma parte difícil na temporada, durante 3 corridas, foi aí que ele entrou como pai e como tricampeão. Deu uma puxada na orelha, falou, meu, melhor você mudar um pouco sua postura. Falou o que precisava ser falado, me colocou no trilho de novo e a gente voltou a ter bons resultados. André